Eu sou o pessoal do canal do avião, estamos mais uma vez aqui no aeroporto de Sorocaba A gente está prestes a gravar aí mais uma vez a decolagem do avião presidencial Um dos aviões né Ele está na cabeceira, na outra cabeceira pessoal A gente vai pegar a corrida dele aqui na pista Daqui a pouco ele acelera para a corrida Olha lá, vem para a corrida filha A gente vai pegar a corrida E aí E aí E aí Nossa, perdi o foco Já está misturando com as nuvens As nuvens baixas Perde o foco rapidinho Ah, já foi Eu dei pausa e consegui restaurar Ainda bem que eu te falei Mas nem ouve barulho desse Não, não ouve O jato faz mais barulho Não, o jato é barulhento Bom Beleza, é isso aí Não, o jato é barulho Não, o jato é barulho Não, o jato é barulho